As Negras Nuvens Nem certo sei que me ouvirá Sol da justiça vai nascer As Negras Nuvens se desfazer Como um jacol insistindo Vou lutar contigo sem desfalecer Não deixarei que se vá Senhor Vou segurar firme pela fé O que preciso de Ti eu sei Sem Ti nada poderei fazer Eu não Te deixarei Senhor Enquanto não me abençoar Eu não Te deixarei Senhor Em Ti eu vou segurar Então do alto ouvirá eu sei E logo me abençoará Apressa-te por mim Senhor Estou aflito vem me livrar Apressa-te por mim Senhor Não Te detenhas vem me atender Como um jacol insistindo Vou lutar contigo sem desfalecer Eu não Te deixarei Senhor Enquanto não me abençoar Eu não Te deixarei Senhor Em Ti eu vou segurar Então do alto ouvirá eu sei E logo me abençoará Senhor E logo me abençoará Eu sei E logo me abençoará Eu sei Senhor E logo me abençoará Eu sei De hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar De hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar De hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar De hoje não passará De hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar Tanto tem escorado Para esse dia que o guerreiro Mas Deus tem Mas Deus tem contemplado Mas Deus tem contemplado Hoje te dará Pois é na prova que o guerreiro Pois é na prova que o guerreiro Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar De hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar 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 Muitos aí no mundo Procuram a porta Sem achar Clamando num vazio Sem vitória alcançar Mas contigo é diferente irmão Ao Deus vivo pode exclamar O muro alto em tua frente O poderoso derrubará Aprende a lutar E hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar E hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar E hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar E hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar E hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar E hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar E hoje não passará Tua vitória receberá Pois é na prova que o guerreiro Aprende a lutar E hoje não passará Tua vitória receberá Hoje chegou O grande dia De você dar um passo Para a vida Não, não fique Indeciso Porque o mestre está aqui O grande dia De você dar um passo Para a vida Não, não fique Indeciso Porque o mestre está aqui Para te dar um sorriso Quando você Começar a caminhar Em direção A um altar De braços abertos Ele agora está Vem meu amigo Vem se vacilar O mestre está aqui A te chamar Ouça a sua voz Em teu ser penetrar Não, não resista Querendo disfarçar Tua alma aclama Paz alcançar O mestre está aqui A te chamar Ouça a sua voz Em teu ser penetrar Não, não resista Querendo disfarçar Tua alma aclama Paz alcançar Hoje chegou O grande dia De você Dar um passo Para a vida Para a vida Não, não fique Indeciso Porque o mestre Está aqui Para te dar um sorriso Hoje chegou O grande dia De você Dar um passo Para a vida Não, não fique Indeciso Porque o mestre Porque o mestre Está aqui Para te dar um sorriso Quando você Começar a caminhar Em direção Ao altar De braços abertos Ele agora está Vem meu amigo Vem sem vacilar O mestre O mestre está aqui A te chamar Ouça a sua voz Em teu ser Penetrar Não, não resista Querendo disfarçar Tua alma aclama Faz alcançar O mestre está aqui A te chamar Ouça a sua voz Em teu ser Vem outra vez Nosso Salvador Nosso Salvador Vem outra vez Nosso Salvador Hoje vir, para reinar com poder e amor, quem dera hoje vir. Já por sua esposa vem esta vez, que o espera em oração, Fora do mundo de entremez, quem dera hoje vir. Glória, glória, o uso sempre entrará. Glória, glória, mão coroa, morreis. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Terminará o poder do mal, quem dera hoje ser. Começará o prazer sem qual, quem dera hoje ser. Todos os mortos em Cristo serão, arrebatados por seu Senhor. Quando estas glórias aqui virão, quem dera hoje ser. Glória, 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 gozo sempre entrará. Glória, glória, ao coroar, morreis. Glória, 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 nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Glória, 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 glória. Em santidade nos deve achar, eis que Ele pode vir. Todos velando com gozo e paz, eis que Ele pode vir. Multiplicados sinais estão, no oriente se vê o alvor. Breve os crentes subirão, quem dera hoje fim. Glória, glória, gozo sempre dará. Glória, glória, ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. 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 Com Tua força quero sempre agir, oh não deixes me desanimar Sem Ti, Senhor, nada posso fazer São tantas lutas no mundo pra que eu possa vencer Oh, Deus, eu não quero desistir, os problemas me ajude a enfrentar Com Tua força quero sempre agir, oh não deixes me desanimar Oh, meu Senhor, vences tudo por mim As lutas chegam na vida, trazendo risco e perigo Oh, Deus, eu não quero desistir, os problemas me ajude a enfrentar Com Tua força quero sempre agir, oh não deixes me desanimar Dobro os meus joelhos e clamo cada vez mais Buscando o Teu auxílio juntamente a Tua paz Oh, Deus, eu não quero desistir, os problemas me ajude a enfrentar Com Tua força quero sempre agir, oh não deixes me desanimar Oh, não deixes me desanimar Senhor, nunca desanimar Porque fosse Tu que me chamaste para a obra Haja o que houver, calúnias e difamações Sempre seguirei os Teus passos, meu Senhor Oh, não deixes me desanimar Seguirei Teus passos, Jesus Se você não tem mais confiança E a esperança não tem mais Pois ela foi pra muito longe E desta vez pra nunca mais Seus sonhos se foram água abaixo E se derramaram Pelo chão E junto com suas lágrimas Formaram Um rio De desilusão Mas olhe do teu lado Alguém está te olhando Com os braços bem abertos Está só esperando que você Corra pra ele E chore no seu ombro E chore no seu ombro Quero ouvir os seus problemas Quer saber de sua dor Se olhe do teu lado Este alguém te ama tanto Que fará dos teus conflitos Sofrimentos Sofrimentos do passado E se o teu passado dói Ele cura as feridas Ele muda a sua vida por um segundo Desde que você Deixe que você Reconstrua o seu mundo Jesus Sim, Jesus É o seu nome Deixe que ele Transforme a sua vida Em uma vida De paz De paz Se Jesus é o seu nome Confiança e esperança E vitória Ele tem pra te dar Pra te dar Se Jesus é o seu nome Desde que ele Transforme a sua vida Deixe que ele Em uma vida De paz De paz De paz De paz Se Jesus é o seu nome Se Jesus é o seu nome Se Jesus é o seu nome Confiança e esperança E vitória Ele tem pra te dar Confiança e esperança e vitória Ele tem pra te dar Confiança e esperança e vitória Ele tem pra te dar Confiança e esperança e vitória Os reis magos Algo lhes diziam Para segui-la Viajaram de tão longe Para encontrar A estrela maior Queriam adorar Mas teve alguns Que encontraram no caminho Que queriam a luz da estrela apagar Num sonho divinal Deus orientou Que voltassem por outro caminho E assim acatou E a luz não se apagou Quem é estrela maior é Jesus Quem é estrela maior é Jesus Quem é estrela Quem é estrela É estrela maior é Jesus Quem é estrela Quem é estrela Deus conosco A estrela maior é Jesus A estrela maior é Jesus Que brilha no meu coração Que brilha no meu coração Faz-me um salvo lavado Redimido Pela redenção Hoje a estrela é Jesus Hoje a estrela pode em ti brilhar Antes de em queira Deixa para nós Deixar 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 Para te salvar Quem é estrela É Jesus Quem é estrela Maior É Jesus Quem é estrela? Emmanuel Quem é estrela? Deus conosco A estrela maior é Jesus Quem é estrela maior é Jesus Quem é estrela maior é Jesus Quem é estrela? Emmanuel Quem é estrela? Deus conosco A estrela maior é Jesus A estrela maior é Jesus A estrela maior é Jesus Disseram que você chorou Ao ouvir cantar um hino ao Senhor Por certo você lembrou Da vida feliz que passou Você sabe Por que deixou a cruz Pois eu sei Que o culpado Não foi Jesus De Deus você se afastou O motivo e a razão você procurou Ele é o teu Senhor Ansioso te aguarda com muito amor Volta depressa Não deves demorar Será tão triste Jesus voltar Não te levar Disseram que você chorou Disseram que você chorou Ao ouvir cantar um hino ao Senhor Por certo você lembrou Da vida feliz que passou Você sabe Por que deixou a cruz Pois eu sei Pois eu sei Que o culpado Não foi Jesus De Deus você se afastou O motivo e a razão você procurou Ele é o teu Senhor Ansioso te aguarda Com muito amor Volta depressa Não deves demorar Será tão triste Jesus voltar Não te levar Não te levar Não te levar Não te levar Amém. Tanto tempo eu esperei por este dia, Senhor, E agora posso contemplar. Muitos diziam que não passava de ilusão, Mas nunca deixei de acreditar. Pois quem está firme em ti não pode duvidar Que um dia tu irás voltar. Olhem para o céu, lá vem meu Salvador, Com mãos marcadas de amor. Vejo sua luz trazendo a verdadeira paz, O Mestre voltou uma vez mais. Quando oras ele te ouve, E ver tudo se passar. Descansa, o Mestre vem te ajudar. Pois quem está firme em ti não pode duvidar, Que um dia tu irás voltar. Olhem para o céu, lá vem meu Salvador, Com mãos marcadas de amor. Vejo sua luz trazendo a verdadeira paz, O Mestre voltou uma vez mais. O Mestre voltou uma vez mais. Olhem para o céu, lá vem meu Salvador, Com mãos marcadas de amor. Com mãos marcadas de amor. Vejo sua luz trazendo a verdadeira paz, O Mestre voltou uma vez mais. 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 Oh, mestre, eu desvaneci, eu tentei, eu falhei, ajuda-me. Mestre, eis-me aqui, oh, mestre, eu desvaneci, eu tentei, eu falhei, ajuda-me. Tu sabes, eu desejo te servir melhor, tu sabes, o íntimo do meu coração. Oh, mestre, peço-te perdão. Eu prometo que vou melhorar, e o propósito irei tomar. De negar a mim mesmo, e carregar minha cruz. E seguir, juntinho de Jesus, andarei na luz, só por amor. E eu serei um vencedor. E eu serei um vencedor. Mestre, eis-me aqui, oh, mestre. Eu desvaneci, eu tentei, eu falhei, ajuda-me. Tu sabes, eu desejo te servir melhor, tu sabes, o íntimo do meu coração. Oh, mestre, peço-te perdão. Mestre, peço-te perdão. Mestre, peço-te perdão. Mestre, peço-te perdão. Muito breve será, quero estar preparado, pronto para voar. Corpo glorificado. Corpo glorificado, ao invés de pecar. E com som de trompetas, com Jesus me encontrar. No coral de anjos, irei louvar, com a melodia mais linda, que nunca se ouviu cantar. E com pratos de glória. E com pratos de glórias, rosanas ao rei. Celebrando a vitória, eu ali estarei. Haverá julgamento e receberei a minha coroa das mãos do meu rei. Estarei no banquete. Estarei no banquete, ele me levará. E com pratos de glória. E ao Deus eu te adai, vou me apresentar. No coral de anjos, irei louvar. Com a melodia mais linda, com a melodia mais linda, que nunca se ouviu cantar. E com pratos de glórias, rosanas ao rei. Celebrando a vitória, eu ali estarei. Sofrimento e dor, eu não sentirei. Nem murmure ou lamento, tudo é Páscoa, meu rei. E nas ruas de ouro, eu irei andar. Aleluia! Do manar escondido, vou me alimentar. No coral de anjos, irei louvar. Com a melodia mais linda, que nunca se ouviu cantar. E com pratos de glórias, rosanas ao rei. Celebrando a vitória, eu ali estarei. Glórias a Jesus! Glórias, glórias, glórias ao rei. Jesus, santo, 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 és tu, Senhor. Glórias, glórias ao rei. Jesus, santo, santo, és tu, Senhor. Estre, que se convierte. Estre, que se convierte, trú, ouro... Se gaj mentors, santo, 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 santo,islambut выagügité, Obrigado.